Um pouquinho ainda, só tem 70 minutos. Bom, vamos continuar, então. Só para eu falar aqui, Teletinho. O meu vai cair, o que eu dei naquela aula minha sobre ângulo epidemiológico, aquelas questões lá. Vocês viram lá que as discussões que a gente fez, etc. Então, foquem naquela aula e talvez na próxima aula aí, que é semana que vem. Beleza, pessoal. Qualquer coisa, se tiverem mais dúvidas com relação a esse assunto, guarda aí e aí no final da aula a gente conversa mais, tá? Onde que nós paramos aqui, então? Eu estava falando da etapa final, né? Depois que o animal ingeriu a metacercária, que é o estágio infectante realmente. E aí, alguém me perguntou sobre a Marita. A Marita nada mais é do que a facílula que foi, que saiu dessa metacercária no ato ali da mastigação, foi liberado, né? A forma, já não é mais uma forma larval, é uma forma adulta juvenil, foi liberada ali. Ela ganha o nome de Marita, só isso. Tá? Mas, assim, nem se preocupem com esse nome especificamente, igual eu falei. É só um nome que ela ganha aqui pra essa fasezinha até ela atingir o seu local de instalação realmente e finalizar, né? Seu desenvolvimento se tornando uma adulta já apta pra se reproduzir. Então, é só um nome pra essa fase aqui, tá? Bom, beleza. Então, o animal ingeriu metacercária, mastigou e aí quebrou a parede do cisto ali, liberando essa forma já juvenil. Ela já está no trato gastrointestinal, né? Então, ela é deglutida. A hora que ela chega lá a nível intestinal, o que vai acontecer? Ela consegue penetrar na parede desse intestino e migrar pro seu local de predileção, tá? Ela vai se instalar, ali vou falar mais sobre isso, porque depende da espécie exatamente que a gente está falando, mas ela vai migrar ali pro seu local de predileção, que é fora do intestino. Vai se tornar adulta, finalizar o seu desenvolvimento e ter condição de já começar a produzir ovos. Tá? Deixa eu ver. Aqui, olha. Olha só. A gente tem a representação, então, desses estágios que eu falei com vocês. O miracídio, que é liberado do ovo, nada lá por uns 30 minutos até achar a lesma. Quando ele acha a lesma, penetra nela só o que a gente chama de esporocisto, que é só um sacozinho cheio de células. Dentro dessa lesma, esse esporocisto se desenvolve em rédea e depois se desenvolve em cercária. Isso tudo dentro da lesma, que é o nosso hospedeiro intermediário. Beleza. Chegou nessa fase de cercária, ele tem condição de sair da lesma e ir pra vegetação. Olha só como que muda esse formato, aqui a gente tá falando da facílula, né? Como que muda esse formato pro cisto. Então, ela ganha essa parede grossa aqui que vai proteger esse parasito da luz, da temperatura, tá? Tá? Mais de um miracídio pode parasitar a mesma lesma? Pode, mas assim, a gente vai ver que... Acho que eu até trouxe essa informação no próximo slide. O miracídio, ele tem capacidade de se desenvolver em vários esporocistos, tá? Então, geralmente, não tem uma grande infecção de miracídio por lesma, não. A cercária... Não, a cercária não mata a lesma quando ela sai, não. Tá? Então, olha só. Aqui tem um resumão do ciclo todo que a gente viu. E esse ciclo aqui é o ciclo da facílula, realmente, tá? Nesse gênero aí que a gente ainda vai ver. Então, resumindo. O animal liberou ovos nas fezes. Esses ovos, né, eclodiram e liberaram o miracídio. O miracídio aqui já na água. Eu tenho a aguinha. O miracídio vai penetrar, né? Aliás, não é o miracídio todo, né? O que penetra é só o esporocisto dentro dessa lesma. Dentro da lesma, ele vai se desenvolver em rédeas e depois em cercárias. Essa cercária tem condição de ser liberada na água, tá? Ela consegue sobreviver um tempo ali até achar uma vegetação, né? Até chegar próximo ali da margem. E se encistar, formando aí a metacercária. Então, ela vira um cistozinho pequenininho. E o próximo animal que for se alimentar ali, ele vai acabar ingerindo acidentalmente, acidentalmente, então, essa metacercária. Depois de que o animal ingere, ele vai, né, na mastigação, ali no processo de digestão, ele vai liberar uma forma ainda imatura aqui no trato gastrointestinal. Essa forma, né, que lá a gente chamou de marita, tem condição de penetrar na parede intestinal e atingir, né, chegar aí no seu alvo final. Que no caso, né, da facíola, são os ductos biliares, tá? Então, ela se instala ali nos ductos biliares. Lembra que ela tem duas ventosas que servem pra fixação? Elas se fixam ali e terminam o seu desenvolvimento, né? Tem capacidade já de gerar ovos que junto com o fluxo ali, biliar, vai cair no intestino e ser eliminado nas fezes. Por isso que os ovos acabam saindo nas fezes. Dúvidas deste ciclo grandinho, hein? Então, os ovos, eles não madurecem dentro do animal. Eles são expulsos antes de chegar na fase adulta. Então, o animal só fica com os vermes que já... que ele já comeu. Pronto. Que já se instalaram. Isso. Aí, esses ovos, eles causam alguma coisa no animal? Ou só o animal adulto que causa? Não, os ovos não causam. A patogenia que a gente fala, né? É causada pela presença do verme adulto ali. Obrigada, viu? Pelo menos a principal patogenia. A gente poderia pensar assim, ah, o acúmulo de ovo pode ser tão grande que às vezes cause o entupimento de um ducto biliar. Não é uma situação, assim, impossível. Mas não é uma situação comum. Não é uma patogenia comum. Então, o verme, ele não rende dentro do animal, não? Você fala que ele vai se proliferando dentro do animal. Isso. Não. Não. Ele só bota os ovos. Isso. Neste caso aqui, a gente não pode generalizar nada, tá, gente? Dentro da parasitologia. Mas do que a gente está falando aqui, agora, de facíula, não, ele não se replica aqui dentro. Ele só produz ovos e elimina. Ah, não. Então, tá. No caso, ele produz os ovos e elimina e ele continua lá. Continua lá? O adulto. Isso. Continua lá. Aí, a presença dele que causa a patogenia. Exatamente. Ah, ok. Ele, tipo, vai... causa a patogenia porque ele vai sugando nutrientes, alguma coisa do tipo? Então. Então, acho que eu trouxe um pouco mais sobre isso. quando a gente for falar da espécie de facíula, aí a gente vai entrar mais nisso aí, tá? Ok. Qual que é o prejuízo? Bom, então... Cuidado, vocês estão generalizando. Por exemplo, tênia é outra classe. É o que a gente vai começar a ver na semana que vem. São cestodas. Aí, o esquema é completamente diferente, a anatomia é diferente, o ciclo é diferente, tá? Aí, é outra história. Por exemplo, corpos cilíndricos nas fezes, que alguém me perguntou aqui, corpo cilíndrico não é plateumento, é nematoda, né? Então, são os nematodes que a gente também ainda vai ver, tá? Então, guardem aí essas dúvidas pra gente... Essas dúvidas pra gente ir tirando de acordo com os grupos que a gente for abordando. Então, olha só. Temos aí... Isso aqui, o Leozão tem mais propriedade pra falar, né? Altas taxas de morbidade, mortalidade, também não sei se concordo completamente, e duas espécies mais importantes. Talita... Pode falar. Sobre facíula, eu lembro muito do Oxente, Galega, Cabrita, nosso querido Robertão, né? Robertão. Então, eu tive na banca de TCC de uns trabalhos dele fazendo levantamento sobre faciulose em frigorífico, lá em Formiga, que é frigorífico de lá. Então, eu lembro o seguinte, é... ele encontrou uma prevalência de facíula de 8% até 30%, dependendo do rebanho. E de euritema, se não me engano, eu corri ali, não sei se você falou dele, também uma frequência alta, e são doenças silenciosas, não diagnosticadas, só diagnosticadas, se o veterinário for bom, fizer necrópsia, ou for um bom veterinário que prestou atenção na aula de parasitologia, vai conseguir pensar e correr atrás e diagnosticar uma coisa dessa. Se não, é uma doença, assim, extremamente letal, Detona com o fígado, então, a mortalidade ela é alta, mas, às vezes, o curso da doença é um pouco lento, né? Mas o grande problema aí nesses casos, e nesses casos aí eu acho que deve-se ter uma deverminação, sei lá, o mal deve ficar livre totalmente desse verme, não é o caso de um estrongelos, estrongelóides, estrongelídeos, que ele tem que ter um convívio harmônico, aí no caso não existe convívio harmônico com facíola, vai rebentar o fígado e o animal que não tem fígado, por que esse animal fica mais para trás que o outro? Nunca vai dar a produção que ele poderia dar, nunca vai ter o mesmo sistema imunológico que ele poderia ter, né? Então, as consequências aí são muito graves, essas, os trematóides são uma das piores classes de vermes que eu acho, que eu acho que não dá para ter uma convivência pacífica com eles. Tenho dito. Ô, Leozão. Oi. Fala aí. Quer fazer a amostra das fezes, aparelho? Cara, faciola é difícil pegar a amostra de fezes, viu? É bastante complexo. Talvez fazer exames sorológicos, eu penso alguma coisa mais para esse sentido aí, porque nas fezes de bovino nunca vi nada de faciola. Também não. Né? E também avaliar a região, onde que esse bovino bebe água, se ele bebe água de tratado ou não, de córrego ou não, né? Etc. Se no córrego ou no açude tem molusco, relato de esses caramujos que hoje tem tudo que é água da natureza e tem. Né? Então, coisas assim. Show de bola, né? Completou muito aqui, foi muito legal. Quem me dera, tivesse tido aula de prasidologia, foi esse complemento, assim. Sim. Agradeço muito, né, o nosso Albertão, que eu aprendi, foi com ele. Mas tem esse complemento de alguém que tá realmente mais ligado aí à clínica, é muito legal. Tem como tá só no slide anterior pra me tirar uma foto? Tem, mas tá lá já disponível. Talieta. Pode falar. Eu queria saber por que que você não concorda que a taxa de mortalidade ela é alta? É porque eu não entendi esse pedaço. Não, na verdade não é a mortalidade, mas essa questão, o Leozão explicou melhor ainda é isso que eu quis dizer, que tem a ver com essa falta do diagnóstico em si. É o seguinte, gente, deixa eu explicar aqui, ó. Primeiro, todo mundo sabe o que é morbidade? Isso já é uma coisa que, antes de falar de mortalidade, sabe o que é morbidade? Não. Então, nós temos que aprender três conceitos fundamentais da epidemiologia que ajudam a gente justamente a determinar diagnósticos, etc. são os conceitos de morbidade. Posso, Thalitinha? Claro, por favor, super importante. Deixa eu roubar seu tempo, você pode pegar tempo meu na minha próxima aula e continua com um pouco mais de aumento, tá? São coisas super importantes. Mortalidade e letalidade. Essas três coisas parecem a mesma coisa, mas não são, e elas se complementam e elas ajudam a gente a chegar nos diagnósticos. ou pelo menos a fazer uma triagem. Aí você fica em dúvida em vez de 30 doenças entre 5, aí você, daquelas 5, você vai apertando até chegar no diagnóstico. Então, primeiro, presta atenção, escreve aí, moçada. Mortalidade é sempre um dado populacional. Daquela população, quantos animais morreram pelaquela determinada doença? Essa é a taxa de mortalidade. Mortes na população. Isso. Mortes pela doença na população. É. Na população, gente, população global, na fazenda, não estar considerando exposição, ou não. Foi exposto, não foi exposto, não interessa. Certo? Já a morbidade e a letalidade, elas são dados da doença. específico da doença. Mortalidade, morbidade, tem a ver com a infectividade, essa palavra não existe, tá? Mas é com a capacidade infectante, com a transmissibilidade da doença. Quanto mais ela é transmissível, maior a morbidade. Quanto ela é menos transmissível, menor a morbidade. A morbidade, por conceito, ela considera 12 indivíduos expostos, quantos adoeceram, quantos não adoeceram. Certo? Então, daquela população, os indivíduos que foram expostos, quantos adoeceram, quantos não adoeceram. Essa é a morbidade. E a letalidade, por fim, é dos que adoeceram, quantos morreram. Então, é a quantidade de mortos dentro daqueles que adoeceram pela doença. Show de aula de epidemiologia. O que eu vou considerar no caso da facílula, por exemplo? A morbidade é alta naqueles rebanhos onde você tem a contaminação. Por exemplo, dependendo do seu rebanho, você não tem facílula porque não tem fonte de contaminação. Certo? Sua água tratada, o gado não bebe em lagoa, não bebe em represa, não bebe em em córrego. Você tratou a água, ele bebe. O principal confronto de contaminação é a água, porque depende do molusco. O molusco vive na água ou na beira da água e esse animal acaba ingerindo a cercária, não, o que ele ingere? É cercária? Meta cercária. Meta cercária. E aí a meta cercária vai se contaminar, etc. e tal, e tal. Então, se o rebanho tem contato com a água contaminada, todo o rebanho bebe água contaminada. Então, neste rebanho, a morbidade é alta. Os animais vão sendo expostos, todos são expostos e eles vão adoecendo. Quem ingeriu a meta cercária vai desenvolver a facílula. né? Então, a morbidade é alta. A letalidade é baixa. A letalidade é baixa. E aí a mortalidade depende, entendeu? Porque é o seguinte, a doença normalmente é uma doença de curso, mais lento. é uma doença de curso mais lento. Vaca de corte é um animal que vive muito tempo, boi de corte vive pouco tempo. Vaca de leite, dependendo do tipo de exploração, ela vive pouco tempo, dependendo do tipo de exploração, ela vive mais tempo. Como a doença é de curso normalmente mais lento, então, acaba que a letalidade no final da história ela pode ser baixa. Certo? E se a letalidade é baixa, a mortalidade vai acabar sendo baixa. Agora, em situações onde você tem uma fazenda, onde você cria animais que vivem bastante tempo, por exemplo, vaca nelore, bebendo água contaminada, elas vão ficando velhas, elas começam a desenvolver doença hepática, doença hepática, doença hepática. e nessa situação você vai ter uma mortalidade bem mais alta pela doença. Já não sei se é a mesma realidade, por exemplo, dos ovinos com equinococos granulosos, que, se não me engano, também é um tipo de trematóide, não, Thalita? Não tenho certeza, né, o são... Pois é, eu vou pesquisar. Deixa eu olhar enquanto você fala. é uma doença importante do ovino que pode ser uma zoonose, né? Se o ser humano comer as vísceras do ovino ou se ele dá ela para o cachorro e acabar ingerindo, sei lá, uma metacercária na sese do cachorro, ele pode desenvolver a equinococose lá também e dá mal. Então, eu acho que isso aí, gente, essas coisas, essas afirmações, às vezes a gente tem que analisar sobre várias óticas. Então, a morbidade é alta desde que o rebanho tenha exposição, mas não é uma doença que transmite normalmente direto de um bovino para o outro. Não é isso? Thalita já explicou isso aí, não já? Isso, isso mesmo. Então, precisa fazer o ciclo. Então, onde tem o ciclo, a morbidade é alta e aí a gente tem uma tendência da mortalidade ser alta. Mas o curso da doença é longo, certo? Então, ela não mata assim tão rápido aqueles surtos e tal. Entenderam esses conceitos, gente? Entenderam o conceito? Quer comentar, perguntar alguma coisa? ele é um cestodo. Tá, cestodo, então. Beleza. É isso mesmo que o Nelson falou no final aí, só para fechar. Eu não gosto de generalizar. Então, altas taxas de morbidade, mortalidade. Primeiro que, assim, quando a gente pega, né, Brasil todo, ele não é... Fazer um comparativo aí, Thalita, para os meninos quebrarem a cabeça? Sim. Sim. A letalidade da raiva, alguém sabe? Assim, número exato, não, mas eu acho que é alto. Bem alto. Não, pode chutar. Chuta alto. Não sei, os 9? 100%. Letalidade da raiva é 100%. 100%. Algum animal sobreviveu de raiva? Eu acho que é tipo, é por 100%, né? É porcentagem. Isso. Esses dados são todos em porcentagem. Porcentagem de mortos pela doença numa população, sendo expostos ou não, porcentagem dos que adoeceram na população que foi exposta, porcentagem dos que morreram na população que adoeceu. É, nesse caso eu gosto de ler essa aí mesmo. Então, a raiva, a letalidade é 100%, ok? Então, como que é a mortalidade por raiva? É alto também? Não é alto, não. Tem muitos casos? Não, tem anos que ela aumenta, tem anos que ela diminui, mas a morbididade, da raiva costuma ser baixa. E aí, com isso, a mortalidade também... Se tiver muito morcego, se sua fazenda tem abrigo de morcego, seja uma casa abandonada, seja uma caverna, um lugar onde tem morcego, a morbidade é maior, a mortalidade é maior. A letalidade é sempre a mesma. Todos os animais que adoeceram de raiva vão morrer. Agora, da população que foi picada por morcego, ou seja, 100% do rebanho foi picado? Não. Tantos por cento foi picado. E dos que foram picados, 100% vão desenvolver raiva? Bom, será que todos os morcegos que picaram estavam contaminados? Então, olha só, esse dado tem que ser analisado ponto a ponto. A única coisa que eu posso afirmar com certeza é que a letalidade da raiva é 100%, que a morbidade é variada. Se a morbidade é variada e a letalidade é alta, aí a mortalidade vai ser variada. Em algumas fazendas, em alguns anos, a mortalidade vai ser maior. Vai ter mais animais que desenvolveram raiva. Então, eles vão morrer mais. A vacina protege quantos por cento que ela protege o animal de seia raiva? A vacina em laboratório, testada pelo laboratório, testada pelo veterinário, ela protege 97%, mais ou menos, entre 95% e 97%. A vacina aplicada pelo produtor protege dependendo do tanto que o produtor tem capricho na hora de vacinar. Se ele deixa a vacina no sol, se não deixa, se põe no gelo, se deixa, tira do gelo. Se esquenta, se não esquenta, se fica lá conversando com a seringa, esquentando, etc. Se aplica no lugar certo. Então, eu diria que, a campo, a proteção fica em torno de 90%. Ok? Eu acho que também nenhuma vacina é 100% eficaz, né? Nenhuma. Não. Bom, pessoal, então é isso. Esses conceitos de epidemiologia vão variar de fazenda para fazenda, região do país, estado, né? Vai mudar clima, temperatura e tudo. E de doença para doença. E de doença para doença. Por isso que é ruim a gente generalizar. Ok? Bom, vamos conhecer, então, as duas espécies. Primeiro que eu vou falar para vocês, facíula hepática, que é realmente a mais frequente, a mais comum, a mais importante. qual é o hospedeiro final? Então, ela pode infectar tanto ruminantes quanto equinos, coelhos e outros mamíferos. Deixa eu fechar a porta aqui, que a cachorra está... Ela vai medir em torno de três centímetros e meio de comprimento por um centímetro de largura. Como eu falei, essas informações de morfologia não é para ficar bitolado e decorar. É para você imaginar aí, pegar uma régua, ter uma noção de qual tamanho ela fica, tá? Então, só para você entender realmente. é um verbo que a gente consegue visualizar o olho nu tranquilamente, né? Quando ele está aí na sua forma adulta. Uma dica do Leozão. Desenha. Eu estudei parasitologia e doenças parasitárias desenhando ciclo, desenhando parasita, desenhando metacercária, cercária, porozoito, etc. Eu sinto falta de pedir esses relatórios. Muito. Isso é muito importante, é fundamental, fundamental. Aqui, nesse novo modelo de UC, a gente não tem tanto tempo para cobrar isso de vocês, mas ao final de todas essas aulas de parasitologia, pega as espécies que a gente viu e faz isso que o Leozão falou, por conta própria de vocês, desenha um ciclo, faz como se fosse uma ficha de cada parasito mesmo, qual que é o animal que ele acomete, como que é o ciclo, se ele tem hospedeiro intermediário ou não, isso é muito, muito, muito importante. Tabelinha também ajuda muito, gente. Uma tabela igual a Thalita que falou, hospedeiro, gênero, crematóide, cestóide, aí você agrupa e aí você vê que eles são justamente agrupados porque eles são muito semelhantes e aí quando você entende um, você fica fácil pelo menos de entender o outro assim, grande parte, às vezes não tem um detalhinho, ah, o tal do tal não tem tal fase, tal fase sexuado, assexuado, sei lá, mas você consegue já ter uma noção muito maior, tá? Isso, gente, é muito importante quando a gente vai lá na clínica querer tratar essas doenças, por exemplo, ou diagnosticar mesmo, a gente tem que conhecer o ciclo, o formato, etc e tal. Não, mas é tudo válido, isso que você está falando e muito, serve de material de consulta depois mesmo, né? Bom, o que mais? Elas parecem uma lanceta para conseguir justamente penetrar ali no fígado, né? Então, a própria morfologia ajuda a completar esse ciclo, tá? É só para vocês conhecerem um pouquinho mais dela aí. A hepática é essa aqui, a do lado esquerdo, a. Quando eu falo que ela tem ombros mais largos, né? É essa estrutura aqui um pouquinho mais larga do que essa outra que a próxima que a gente vai falar é a facelula gigante. Deixa eu ver se tem mais sobre a hepática. Tem. Os vermes adultos da espécie hepática, né? Vão se instalar aí em vesícula biliar, adultos aí, vão começar a excretar esses ovos que alcançam o intestino através da bile, tá? Eles vão eclodir no ambiente em torno de nove a dez dias. A gente tem uma temperatura aí ideal, né? Que é de 22, 26 graus, tá próximo do que a gente tem aqui, né? Passa um pouquinho aí, do que a gente tem na nossa região, passa um pouquinho, mas tá bem próximo, não é um verme de locais frios, por exemplo, tá? O miracídio se desenvolve, né? Se desenvolve não, sobrevive até três horas na água, depois de três horas ele não encontrou a lesma, ele morre e o ciclo acaba ali, tá? Por isso, o que o Leozão já reforçou também, a presença da lesma é essencial. Você já pode eliminar a sua suspeita de acordo com o local que esse animal ingere água, né? Se tem a possibilidade de ter hospedeiro intermediário ou não. o desenvolvimento de miracídio tá lá na água até a metacercária que é a forma infectante leva de seis a sete semanas. Sim, os ovos sobrevivem um tempo bom fora da água, tá? É, meses, tranquilamente. Mas, se eles têm uma temperatura ideal, eles vão eclodir, tá? Então, eles não vão ficar ali muito tempo esperando. Eles vão eclodir pro miracídio ir atrás de completar seu ciclo. Ah, aqui que tá o que eu queria ter falado naquela hora pra vocês lá. Um miracídio, apenas um miracídio, pode originar até 600 cercárias. Por isso que a gente não, não é tão importante o fato de entrar vários miracídios na lesma, porque a entrada de um já resulta em 600 cercárias em média, né? Até mais. Cada uma delas vai se transformar em uma metacercária, então eu tenho 600 chances de infectar o meu hospedeiro final, né? Na vegetação, quando ele ingere, então, essa metacercária. Por isso que também é algo que funciona bem, né? Dentro do ciclo, porque um miracídio só resulta nisso tudo. bom, aqui tem uma informação muito importante para quem perguntou sobre patogenia, né? Eu falei que a gente ainda ia entrar um pouco nisso mais. As facíulas jovens, elas escavam túneis no parêntema hepático. Entre oito, entre seis a oito semanas, elas ficam ali no parêntema hepático, parêntema é toda a região, né? É o órgão todo ali, tá? No parêntema, região funcional do órgão ali. Então, elas vão cavando túneis dentro do fígado durante todo esse tempo, quase dois meses, provocando essas lesões. Antes de irem para os ductos biliares, tá? Elas fazem isso como uma forma mesmo de alimentação, de terminar seu desenvolvimento. Então, por que que elas lesam tanto o fígado, sendo que elas se instalam mais na vesícula biliar? Porque antes de ir para lá, elas vão, fazem, né? Essa passagem aí pelo fígado e lesionam muito o fígado quando elas cavam esses túneis. Por isso, toda a sintomatologia e a patogenia que a gente tem tá voltada pra uma destruição desse parêntema hepático, ou seja, pra um prejuízo no funcionamento desse fígado, tá? Então, esse fígado fica muito prejudicado por causa dessa escavação. Ok? E aí, a gente não vai entrar em detalhes aqui de sintomatologia clínica, porque vocês precisam ter uma base pra entender isso, tá? Que é muito relacionada à produção de proteína. Isso aí, a primeira pergunta sempre vem, são os sintomas. Calma, vocês vão ter isso bem a fundo, né? Acredito na clínica e de grandes. na prática tem como ver esses túneis? Ou não? Não, não é possível. Olha, assim, a nível de diagnóstico, não, nunca vi nenhum relato, mesmo com o exame de imagem, que conseguisse ver. A nível de, pode falar, você conhece algum? Peraí, não, calma. Estopatologia. É, a nível de necrópsia ou coleta de material, peraí, queria mostrar um negócio pra vocês, posso compartilhar a tela? Pode, acho que eu tenho que tirar, peraí. Vai lá. Pode ir. Jogo rápido. Aqui, ó, o que a Thalita tá falando é isso aqui, a Thalita, a Facíola, ela chega no fígado, isso aqui é um lóbulo hepático, isso é a estrutura funcional do fígado, aqui é uma ampliação dessa área aqui, essa parte aqui. Então, a gente tem aqui, na cada quinazinha desse hexágono, uma tria de portal, uma artéria, uma veia da porta e um canalículo biliar, que vai levar a bile. A bile é formada entre os hepatócitos, descarregada em pequenos canalículos, que vão chegar em outros canalículos maiores, nos ductos biliares, na verdade, que vão levar pra vesícula biliar. A Facíola, ela vem pelo sangue, pela veia porta, entra aqui, daqui ela sai pro parênquima, ela é jovem, aí ela fica detonando esse parênquima todo, que é essa parte rosa aqui, até cair no ducto biliares. Então, ela causa lesão em toda a área funcional do fígado. As células do fígado vão ser muito prejudicadas pelo desenvolvimento da Facíola, ela vai se utilizar delas, ou destruí-las durante a sua reprodução, seu crescimento, na verdade, ela não vai ter reprodução aí nesse momento. E aí, moçada, é o seguinte, realmente não dá pra gente abordar toda a sintomatologia, né, hoje, mas eu acho que aí cabe a vocês também ter a proatividade e lembrar da questão lá da busca ativa, digita aí no Google aí, doença hepática, os sinais clínicos de doença hepática, seja por intoxicação, hepatite por vírus, ou uma hepatite parasitária, que é o que a Facíola vai causar, são hepatites, inflamação do fígado ou degeneração, cirrose, estuda o sinal clínico de cirrose ou de hepatite e você vai saber os sinais clínicos da Facíola e eles são iguais em todas as espécies animais, aqueles que gostam de falar assim, ah, mas eu gosto de cachorro, então eu não preciso se preocupar com a Facíola porque ela é do bovino, então, fica ligado, porque estudando a doença hepática do bovino é a mesma no cachorro, o agente pode ser diferente, mas a estomatologia é idêntica, beleza? Perfeito. E como suspeita aí, você não vai ver a Facíola, mas no exame ultrassonográfico, se já tiver um quadro mais avançado, talvez a gente consiga ver um aumento de ecogenicidade do parênquima pela fibrose hepática que ela deve induzir, etc., depois a gente continua discutindo isso aí. Certo, pessoal, então, um bom ultrassonografista com experiência, um equipamento bom, dependendo do estado, do grau aí de lesão, pode chegar a ver, numa histopatologia é muito mais fácil, né, Nuno? Perdão, não vai ver a Facíola, vai ver que tem uma cirrose, uma degeneração hepática, e isso pode levar a uma suspeita de faciulose, mas não dá para dar o diagnóstico através da sonografia, não. Não, porque, como o Leozão mesmo falou, existem N fatores de doenças hepáticas. Beleza, então, vamos continuar. Acho que vai ter que tirar aí para mim, Leozão. o que mais que é importante a gente falar aqui, então, destruição do parênteses hepático, período pré-patente, a gente falou tanto dele lá na introdução, né, da parasitologia, ele vai variar de 10 a 12 semanas. Eu queria que vocês me dissessem em que momento começa o período pré-patente, aqui no caso da Facíola, em que momento finaliza? Quando ele começa, quando ele termina, com quais ações ali? Já que vocês já conhecem o ciclo, vocês já têm condição de marcar esses dois pontos. Vamos, gente. Começa quando ele ingere o quê? Quando o animal ingere o quê? Meta cercária. Perfeito. Meta cercária, que é a nossa forma infectante. E quando é que eu estou finalizando esse período pré-patente? Quando ele expele os ovos nas fezes? Isso. Quando o animal começa, então, a expeleir esses ovos nas fezes, está finalizando o período pré-patente, que é bem longo, né, pode durar aí até três meses. E lembrando que não é uma boa forma de diagnóstico, a gente não costuma ter sucesso, mesmo assim, tá? Então, vocês vão discutir, né, diagnóstico, patogenia e tratamento, principalmente, né, com leozão aí ao longo das outras do CES, mas conhecer esse tempo, né, é fundamental pra depois ter condição de discutir tudo isso. Uma coisa que eu achei que vocês iam perguntar, que alguém quase perguntou, foi quanto tempo dura essa facíula adulta, né? Ela se instala, ela não se reproduz ali dentro, ela vai eliminar ovos, né, vai infectar o ambiente, e quanto tempo ela vai durar ali? Porque isso varia muito de verme pra verme, né? O Xistossoma mansoni, por exemplo, no ser humano, a gente tem relatos de sobrevivência de mais de 10 anos do verme adulto, né? Aqui, no caso da facíula, é inferior a um ano, então, chega aí a quase perto de um ano. A gente pode ter, né, o diagnóstico antes, pode ter o óbito do animal antes, pode, pode acontecer, mas só pra vocês terem uma ideia de que, depois desse tempo, o verme adulto já finaliza aí mesmo a sua expectativa de vida, morre e acaba sendo expelido, tá? E o ciclo completo chega aí a 18 semanas, né, pra gente ter um ciclo completinho, mas eu nem considero essa informação mais importante, pra mim, mais importante aqui é período pré-partente. Oi, só fazer uma observação também importante. Diga. Lembrar que o animal está sujeito à reinfecção. Super importante. Então, ele pode se contaminar de novo e se reinfectar. Então, tudo bem, ela ficou um ano, muitos animais não sobrevivem ao primeiro ano, ao segundo ano, tal, mas depois isso vai causando um dano permanente e todo ano, né? Isso aí, o que é o mais fácil e mais provável de acontecer, porque se aquele animal está em um ambiente onde ele já se infectou uma vez, o que que vai barrar ele de se infectar de novo? Ele mesmo está infectando o ambiente com seus ovos, o ciclo se fechou lá, né? Porque, pelo menos assim, não estou falando de um animal que tem, às vezes, chegado, né? de outra propriedade, a gente tem em outras situações, mas tudo indica que esse ciclo vai se fechando, né? Vai se completar ali e ele vai, sim, sofrer reinfecção, ok? Por que que a facíula não vive mais que isso? Por uma questão de expectativa de vida, igual a gente, hoje em dia, né? Tem uma determinada expectativa de vida, é a expectativa de vida do verme em si, é o tempo que ele consegue mesmo sobreviver, tá? Como se ele morresse de velho, velhinho, vamos pensar assim. O que mais dá pra gente falar? Vamos falar da outra espécie de facíula e aí fica o euritrema pra depois. A outra espécie a gente chama de gigântica, tá? Ela pode aparecer aí também, apesar de não ser a mais frequente. Muito parecida, né? O ciclo é igual, vai parasitar aí ruminante, a gente ainda põe no meio um suíno, um camelo, viados e humanos. Ela é maior que a facíula hepática, então é essa da imagem indicada, por isso ela ganha esse nome de gigântica, então vai alcançar aí até sete centímetros e meio, né? A outra em torno de três e meio, bem maior mesmo. O corpo é um pouquinho mais transparente, então são características que ajudam a gente a identificar, mas é bem fácil, mesmo vendo separadas uma da outra, de conseguir separar isso aí. E o ciclo dela é um pouquinho mais longo que o da hepática, mas patogenia é a mesma, o caminho é o mesmo, os estágios de evolução são os mesmos, então não muda muita coisa não, tá? Só que é uma espécie menos comum a gente ver por aí. Então aqui de novo, as duas, uma do ladinho da outra, tá? Aproveitem essa imagem para fazer, né, o que o Leozão sugeriu, desenhem isso aí, tá? Desenha, faça a tabelinha, tem aí uma fichinha de cada verme e depois... Deixa eu dar mais um palpite. Oi? Quero dar mais um palpite. Por favor. Em relação, por exemplo, ao diagnóstico, às vezes você não tem um diagnóstico, tal, mas, por exemplo, se você for abater algum animal, gado de corte, vai acompanhar um abate, conversa com o veterinário de frigorífico, pergunta se teve, né, alguma... Se vir, se visualizou algum parasita, etc. Então, isso pode ajudar também, porque, especialmente essas heumintoses aí, hepáticas, eu acho que a maioria dos diagnósticos são diagnósticos de matador mesmo. Só que, às vezes, o cara manda matar o gado e não quer nem saber, né? É, eu nunca tinha pensado nesse ponto. Frigorífico, o fígado fica para o frigorífico, então, o cara não recebe por ele. Pode perguntar para o frigorífico também, é interessante fazer isso, periodicamente. Um feedback, né? Muito bom. Isso. Um abraço. Pronto. Falei, irmão. Bom, pessoal, ainda não vai dar tempo de a gente falar do euritrema, porque depois tem a parte do ciclo, que é um pouquinho mais extensa. Então, não vou iniciar, não, para a gente depois ter uma coisa com o início, meio e fim, não ficar perdido, tá bom? Aí faltou falar desse gênero que também está dentro dessa classe trema toda. A gente continua na segunda-feira da semana que vem, pode ser? acho que essa aula é 9,50, não é? Não é?